Eu vejo esses peixes e vou de coração Eu vejo essas matas e vou de coração A natureza Elas falam colorido, de crianças coloridas De um gênio televisor E no amor de nossos novos santos No sinal de velhos tempos Morte, morte, morte ao amor E eles não falam do mar e dos peixes Nem deixam ver a moça pura canção Nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol E eu apenas sou Um a mais, um a mais A falar dessa dor A nossa dor Desenhando nessas pedras Tem em mim todas as cores Quando falo coisas reais E no silêncio dessa natureza Eu que amo os meus amigos Livre Quero Poder dizer Eu tenho esses peixes e dou de coração Eu tenho essas matas e dou de coração Eu tenho esses peixes e dou de coração Eu tenho essas matas e dou de coração A natureza Eu tenho esse peixes e dou de coração Eu tenho esse peixes e dou de coração Eu tenho esse peixe e doui Eu tenho essa matas e doui Amém.